DJ Marcão, muitos falavam que eu nem ia conseguir chegar onde eu tô hoje As vezes falavam que eu não tinha voz, que eu nunca ia conseguir cantar E hoje eu pergunto, cadê vocês? Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Tete, terapia, vem, curtir a vibe, separa o camarote, vem Curtir mais tarde, não tinha uma bandida Quando eu tava na pior, hoje eu só observo pra elas verem na melhor Mundo gira, vacilão, não desacredita Vem com o MC de cão, que vira mídia Se a meta for a explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vê se me liga Pra quem nunca acreditou na minha vitória, aí tá minha resposta pra você Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Tete, terapia, vem, curtir a vibe Separa o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior Hoje eu só observo pra elas verem na melhor Mundo gira vacilão, não desacredita Vem com o MC de cão, que vira mídia Se a meta for a explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vê se me liga Pra quem nunca acreditou na minha vitória, aí tá minha resposta pra você Se for pra gastar um barão, vê se me liga